Você sabia que os períodos mais difíceis para as associações que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade são as férias? As doações chegam a cair pela metade e o impacto reflete na dispensa das instituições. Algumas estão sem materiais de limpeza. Férias é sinônimo de queda nas doações. O momento de vulnerabilidade não chega a assustar, mas dá para ver dispensas com as vasilhas assim. O que precisa hoje a Missão Vida? Tem sempre um período de sazonalidade, de carência de algumas coisas. Papel higiênico, escova dental, pasta, sabonete, porque quando eles chegam, usam a escova, nós não podemos mais usar o sabonete pela mesma forma, não é isso? Então nós precisamos mais de higiene pessoal. A Missão Vida, no bairro Capim, colabora com o atendimento a jovens em situação de rua. Oferece abrigo, alimentação e orientação espiritual. A Missão Vida tem a capacidade para 60 pessoas, homens moradores de rua. Aquelas pessoas que estão de volta da ponte, marquisas, né? Encontram isso aí, a Missão Vida vai passando, vai olhando, vai convidando para trazer esse povo para cá. E hoje nós estamos com 38 pessoas, né? Mais capacidade de 60, mas pode acrescentar mais por causa da chuva também. Na Associação Santa Luzia, a situação também é bastante complicada, porque são 68 atendidos para uma capacidade de 70 pessoas. Falta alimento e também produtos de limpeza. A Santa Luzia, ela sempre necessita muito dos produtos alimentares, né? Leite, café, arroz. Os produtos alimentares em geral, são hoje quase 70 moradores, né? Onde a gente tem um consumo muito grande de alimentação. São seis refeições durante todos os dias, né? Desde jejum, café da manhã, almoço, café da tarde, janta e a ceia. Então, há um consumo muito grande de todos os alimentos, né? Carne, como eu já disse, leite, café, pão e todos os outros. A baixa no estoque pode ser em questão de semanas. O consumo chega a ser de 10 quilos de arroz por dia. Não dá para correr riscos e tem que contar com a boa ação de doadores. Também há um gasto muito grande com os materiais de limpeza. Então, também nós necessitamos muito da ajuda para os materiais de limpeza em geral.